Deixa eu dar boas-vindas aqui para o nosso parceiro, o Fábio, lá do Atacado Central. Boa tarde, bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores. Estamos aqui de volta, né? Ficamos uns dias meio sumindo, mas voltamos aqui novamente. E o que você traz para a gente aí nesse seu retorno aqui conosco? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da nova linha que o Atacado tem, que é a linha de frios. Nós temos hoje lá uma baita câmara fria, entendeu? Então nós temos um estoque grande lá de produtos de frios. E nós vemos uma dificuldade hoje em dia em muitos clientes, às vezes, de adquirir um produto ali, por exemplo, uma coxa, um pacote de asinha, meio da asa, entendeu? Só que o problema é que se a pessoa for comprar direta, ela tem que comprar uma caixa fechada. Aí, às vezes, o comércio dela é um comércio pequeno. Ele não tem essa condição, ele não tem um freezer tão grande, né? E nós, do Atacado Central, nós disponibilizamos individual. Nós fracionamos a caixa e vendemos por unidade. Então, assim, para você, que é, no caso, que é um comerciante, às vezes, um porte pequeno, uma lanchonete, entendeu? Uma padaria, às vezes, não tem aquele depósito grande. Então, assim, vale lembrar que o Atacado entrega toda semana e nós conseguimos fracionar. E nós temos uns parceiros fortes lá. Nós temos Sadia, nós temos Seara. Semana passada, o Ivanilson esteve aqui falando da excelência. Excelência também nós fracionamos, entendeu? Então, nós temos essa vantagem para o cliente, né? Ah, mas é só para o cliente pequeno? Não, se aquele cliente maior quiser também, nós vamos estar fornecendo produto, entendeu? Então, nós temos mussarela, nós temos presunto. Então, assim, a nossa linha de frios é grande. Nós temos um mix bacana, entendeu? Hoje, nós temos ali também, para quem tem padaria, nós temos pães, aqueles um congelado. Nós temos pão de queijo, pacote grande, né? Para quem tem esse comércio e vai vender no seu comércio, entendeu? Então, nós temos também hoje, nós entramos com dois, no caso, dois fornecedores novos, que é a Confro, que é a linha de pães. E nós temos também a Frutag, que é polpa de fruta. Então, assim, não vai faltar produto para a pessoa. Se ela quiser entrar em contato, nós vamos ter tudo para fornecer ela. Então, dependente do comércio, padaria, lanchonete, bar, mercado, mercearia, entendeu? Então, assim, entra em contato com o Atacado Central, que nós temos uma gama gigante de produtos para você. Não vai ficar ninguém sem atender, entendeu? E é importante a gente mencionar justamente isso que você disse, essa entrega que vocês fazem, essa agilidade na entrega dos produtos, né, Fábio? Exatamente, né, o Atacado Central passa aqui toda segunda-feira entregando, entendeu? Ele está aqui na cidade fazendo entrega. Lembrando, eu falei de alguns tipos de clientes, mas, ó, conveniência de posto, a gente tem salgadinho, farmácia, nós temos produto de higiene pessoal. E hoje em dia também vamos falar, né, hoje em dia esse pessoal está atraindo tudo quanto é tipo de cliente. É verdade. Você vai em farmácia e hoje tem ração. Sim. Ração, doce, então tem de tudo. E o Atacado Central tem tudo isso para entregar. E qual que é o contato, Fábio, para o pessoal entrar em contato com vocês lá? É o... põe aqui que agora... Põe o WhatsApp, o telefone deles aí. É o 3422-1207, né? Isso. 3422-1207 é o telefone ali do Atacado Central. Você que está acompanhando a gente aqui, que é comerciante, né, quer ter essa parceria com o Atacado Central, só entra em contato. Segura aí para a gente nessa logo aí. Está aqui para você, ó, 3422-1207, na tela toda para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Tranquilo, então aqui, ó, vou voltar aqui a logo, né, 3422-1207. Lembrando, você que quer ser cliente do Atacado Central, entre em contato pelo telefone que nós vamos estar disponibilizando o vendedor para ir até lá, entendeu? E falando em vendedor, tem vaga de vendedor disponível? Na realidade, assim, a vaga foi preenchida. Sim. Nós já temos um vendedor, inclusive ele é aqui da cidade. Olha, que bom. É, entendeu? Então, assim, mas mesmo assim, tem vontade de ser vendedor, quer entrar nessa área do comércio, mande o currículo, tá? Nós estamos guardando, todo currículo que chega a gente guarda. Se aparecer uma oportunidade, nós vamos entrar em contato. Legal. Entendeu? Então, você que tem vontade de entrar nesse ramo, mande o currículo, tá, para o 99635-5557 ou no 3422-1207. Muito bem, então tá aí a oportunidade para você que está acompanhando aqui a gente. Fábio, mais alguma colocação? Só agradecer pela oportunidade, tá? E Atacado Central, pode contar conosco. Opa, sem dúvida alguma, viu? O endereço certo para que você possa ir ao meu comerciante trabalhar com produtos de qualidade é Atacado Central. Obrigado, viu, Fábio? Boa tarde para você.